Bom dia pessoal do Youtube aqui, meu nome é Luiz Carlos, o canal é o grão informática São os primeiros vídeos que eu estou postando agora e eu trabalho com informática Então eu estou colocando os vídeos aqui para poder ajudar o pessoal em algumas coisas que podem estar acontecendo com as placas mães de computador E uma dica é essa placa aqui, está vendo? É uma MegaWare G41M7 que não dá vídeo Foi testado, trocado memória, limpado slot de memória, trocado processador, soquete do processador, está em ordem Foi verificado tensões, está tudo em ordem E o que a gente detectou nessa placa? Detectamos aqui, eu vou mudar a placa ao contrário E vocês vão poder perceber que aparentemente atrás está em ordem Mas eu vou começar a chegar um pouco mais perto para te mostrar qual é um dos problemas que pode estar ocorrendo nessa placa com vocês Isso aí dá para consertar, dá uma olhada aqui Olha aqui a trilha da memória, está vendo? Vou tentar aproximar o máximo possível para dar foco, olha lá Está rompida Isso aqui vai estar, a gente vai estar fazendo um reparo E no próximo vídeo eu vou estar colocando, está ela reparada e funcionando Então fica a dica aí para quem tem essa placa MegaWare G41M7 De dar uma olhada nas trilhas de memória, tá? Que não é um processo muito complicado para fazer, tá? Você pode usar o próprio fio, os fios da fonte, de uma fonte que você não estiver usando Trança uns dois, uns três filamentinhos, tem que um ferro de solda, é solda, né? Você faz um trabalho aqui, não é muito difícil de fazer, tá? E a placa volta a funcionar, tá bom? Então fica a dica aí para o canal, se puder dar um like eu agradeço Um abraço a todos, tchau, tchau Tchau